Este é a emoção Nunca me lembro de saber, é assim que eu te amo Eu te amo, mas que a pele é tão maior Eu te amo, então é forte o meu lado Eu te amo mais que tu, mais que a vida que há em mim Eu te amo, e nada vence, este amor que me põe em mim Eu te amo, mas voltaste o meu lado pela luz E é assim que eu te amo, Jesus Eu te amo, mas que a pele é tão maior Eu te amo, mas que a pele é tão maior Eu te amo, mas que eu não vou na pátria que deixou Eu te amo, mas que o cego possa ter fechado E é assim que eu te amo, Jesus Aleluia Aleluia Eu te amo, mas que a pele é tão maior Eu te amo, mas que a pele é tão maior Eu te amo, mas que a pele é tão maior E é assim que eu te amo, Jesus E é assim que eu te amo, Jesus